Olá pessoal, estamos aqui gravando este vídeo Que era para ser ao vivo, mas não deu certo É um problema técnico e uma da hora A gente quer falar hoje sobre o livro do Jacobi Lindinho, nosso filho Jacobi, em processo de cardiopatia, que fez antes A autora sou eu, Thais Primeiro eu queria falar porque a gente fez um livro Nosso canal do Youtube é bem, na verdade é um canal que a gente usa mais para guardar algumas coisas nossas Familiar, de memória, a gente ficava compartilhando E assim, o nosso vídeo ele é bem variado A gente faz uma bagunça, a gente não segue só um roteiro, uma só coisa É, na verdade é um canal que a gente no começo tinha um intuito mais educativo Quando a gente criou o canal, tem a ver com o nascimento do Jacobi O canal não é de intersexo, mas por exemplo, quando a gente, antes da tese de ter o Jacob O Jacobi já fazia muita palestra sobre sexualidade Aí o Beto uma vez falou assim pra mim Nossa Thais, você fala tão bem, a gente podia fazer um canal Aí a gente fez um primeiro vídeo Aquele primeiro vídeo que a gente fez no primeiro dia Acho que não tinha nenhum inscrito, né? Deu bastante visualização em um dia, 500 visualizações pra gente Acho que não era nada, né? Em termos de canal, de inscrição E só que a gente nunca conseguiu sistematizar o canal A gente nunca conseguiu postar coisa todo dia Pela nossa rotina, né? Tanto por causa das crianças E principalmente na época do Jacobi Que ele tinha que dar muita atenção, né? Muito cuidado E nos vídeos aparecem Alguns vídeos que depois a gente vai postando Alguns que são arquivos pessoais nossos Outros que são trechos de palestra Tem o Jacobi, ele aparece, né? Ele tá na história do canal Alguns deles, se você prestar atenção Vocês escutam a respiração dele O banquinho Mas aí a ideia do livro vem da... Desde quando ele nasceu A gente pensava já que tinha que escrever sobre ele Porque vem do nosso inconformismo mesmo De como não tem assistência Quando se trata assistência real adequada De uma criança com uma síndrome rara Uma doença rara E o quanto os sistemas sociais excluem essas crianças, né? E pra tentar ajudar um pouquinho Tem que passar pelo mesmo que a gente passou Então, nesse livro do Jacobi É... Fala muita coisa sobre... É... Violência, né? O luto Fala da cardiopatia Fala do intersexo Ele é um livro que vai te ensinar Muita coisa aqui Pra quem é leitor Vai te emocionar Vai adorar esse livro É porque na verdade a gente pega o que? Coloca um pouco da nossa vida, né? Um pouco da vida familiar E como que foi lidar com tudo isso E... A gente fala muito da importância De o quanto as pessoas não sabem lidar com o luto Quando a gente fala as pessoas Não é a gente enquanto pai e mãe que perdeu Mas as pessoas que estão em volta de quem perdeu alguém na família Sim Porque... É muito real Mas nos grupos mais de anjo a gente vê isso A impressão que dá Quando... Por exemplo, o que eu tive Quando o nosso filho morreu É que um monte de gente se afastou da gente Porque na verdade Eu entendo que as pessoas que não sabem lidar com a dor do outro Ou com o luto Ou com a dor delas também Porque elas fizeram parte da convivência da história Mas isso me chocou muito O quanto as pessoas não te telefonam Não te visitam Depois que você perde um filho E não só sou eu que falo isso Outras mães que eu conheci na UTI Perdendo seus filhos também Falavam disso E as vezes as pessoas falam assim Ah, respeitando o tempo O luto Não tem isso de respeitar o tempo Não tem, não tem mesmo É total irresponsabilidade Eu acho que Você Ver alguém passar por uma dor tão grande E não dar um alô Não fazer uma visita Então assim Eu realmente Foi bem difícil E eu falo assim A gente passou por muita coisa Né? Durante a gravidez Gravidez de alto risco É, gravidez de alto risco Né? O nascimento E antes de nascer O que falavam né? Também É De que ele seria um bebê feio Que não ia viver E outras coisas Então Tipo assim Não foi fácil A luta É Muitas das vezes As pessoas dizem Ah não Vocês foram fortes Não Não fomos fortes Gente Não foi fácil Viu gente? As vezes as pessoas falam assim Nossa Mas vocês Sempre tão sorrindo Até quando ele tava vivo Nossa Vocês tem um bebê Cardiopata Que pode ter morte súbita E vocês Sempre tão felizes Sempre tão sorrindo É que a gente Punha na nossa cabeça Que a gente tem que viver O momento Aquele momento ele tava bem A gente tem que estar feliz Quando fosse acontecer algo De ele não estar mais perto da gente Aí a gente sofreu Por mais que é difícil Tá? Lógico que tinha um momento de angústia De choro Do nada Mas É Eu acho que isso serve muito Para essa fase de pandemia Onde Todo mundo se deu conta Da fragilidade da vida A vida é frágil Né? E Se a gente ficar pensando O tempo todo Que pode pegar uma doença E passar mal Morrer Não tá mais aqui A gente Já tá morta Então a gente tem que curtir Tem que aproveitar Por isso que a gente tem que ter visto Né? De curtir Eu lembro na gravidez Às vezes eu tava muito triste Muito mal Porque eu sabia Que ele já podia ter morte súbita Na minha barriga E o Beto vinha e falava Não! Vamos sair E a gente saia E era ótimo Porque Desviava o foco Né? Desviava a sua mente Daquilo Né? Que você ficava pensando Mas assim Sempre um fortalecendo o outro Isso foi muito importante Né amor? E do outro Sabe o que é muito interessante? É Eu lembro quando fez uma O Diego me faleceu num domingo No outro sábado Né? A gente saiu Você lembra disso? Sim Onde a gente foi Mas eu acho legal falar disso Porque se a gente fosse Ficar nós dois Eu e ela Pra baixo É Eu acho que a gente Ia ficar Em depressão Em depressão A gente estava enlouquecendo Em enlouquecer Então a gente procurava o tempo todo Se manter ocupado Porque se parar Você não levanta mais Com certeza Então eu lembro que Depois do velório Eu vim pra casa Aí eu arrumei todas as coisas Doei um monte de coisa Aí a gente brincava muito com as crianças Pra distrair as crianças Porque tinha o luto das crianças também A Jane Tinha dois meses Então além de tudo Eu estava no pós-parto Aí a gente foi pra Unifesp Né? Numa reunião No outro dia a gente foi pra Santo Góbe A gente procurava não ficar parado Aí no sábado o Beto quis ir no Na Bubu A gente foi em uma balada E quem vinha pensava Nossa o filho morreu mas estão na balada Não Eu já vi mais gente fazer isso É... Pra você não ficar parado E aí as crianças As crianças estavam com a tia Com os primos brincando No dia que a gente saiu né? Porque a gente queria se manter ao máximo Ocupado Pra não ficar pensando E aí isso lembra uma vez Uma conhecida nossa A irmã dela morreu E ela pegou uma balada também Todo mundo ficou pensando Nossa a irmã dela morreu de manhã E ela veio à noite na balada Eu acho que o luto é muito pessoal Né? Verdade Não significava que ela não estava triste Significava que ela estava sofrendo Com tanta dor Que ela não sabia o que fazer E saiu Eu falo assim Não foi fácil Eu... O dia disso que ele nasceu Sinto falta dele Sinto falta dele A gente sentimos né? Não só eu Com minha esposa Desculpa gente que eu estou chorando aqui Estou emocionado Que eu nunca tinha falado do meu filho É... Ele me ensinou muita coisa na minha vida É... É... Deus é... É... Me deu um presente De ser pai De Jacob Foi muito feliz Quando ele esteve aqui Enquanto ele esteve aqui na terra E ensinou a todos Quem conheceu E até quem não conheceu Pessoalmente É... Tenho muita saudade dele É... Eu ficava 24 horas com ele Porque cuidar de uma criança especial É ter todo o cuidado É ter toda a atenção É... É... É diferente É diferente É muito diferente Você tem o teu primeiro filho E ele ser especial Mas eu tinha muita fé assim Que iria sobreviver E aliás Tive fé e ele sobreviveu bastante Até onde ele pôde Até onde o nosso Criador deixou ele viver É... É... Aí... E por isso a gente tá fazendo esse vídeo Pra... Pra contar um pouco da nossa história É... Não foi fácil Foi uma luta grande É... É... A gente sabemos que... Que... Que Diego B... É... 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 Nos transformou Nos fez enxergar o mundo diferente E é isso gente Desculpa pelo... Pela minha emoção Eu tenho muita saudade mesmo dele Penso nele todos os dias Tento desfocar Porque eu acho assim A vida continua Ele foi um instrumento de Deus Do Criador Então... É isso Pode falar meu amor É... E as crianças também né Sentei muita falta dele Mas a gente tem a nossa maneira de compreender tudo isso Esse processo que se passou E é isso que eu quis passar no livro Explicar todo esse processo dolorido Mas de uma forma bela Porque foi muito bela a existência dele E... Então por isso que eu tentei passar de uma forma mais... Apesar de todo o sofrimento Deixar toda a mensagem boa que o Diego B deixou pra gente E... E... Fala assim... E é uma história de vida assim de superação E de fortalecimento Eu acho que quem lê esse livro É... Vai entender o que a gente tá falando aqui Tem umas fotos Tem fotos Tem fotos das crianças Mostrando cada assim... Cada passo que a gente fez assim Do nascimento, da gravidez Toda a luta Toda a luta, do luto Né... E aqui nesse livro A Thais fala assim... Do intersexo Eu acho que vai ser muito importante Eu acho que... Eu acho que a gente tem que aprender, né? É... Quando você quer saber Daquilo Daquilo O que é isso Você tem que buscar entender Você tem que buscar entender Buscar compreender E saber que... Que não só existe só nós Nós somos pessoas Todos nós Nós somos iguais E não é... A gente não tá colocando sexo A gente tá colocando... É importante... Esse livro Esse livro Esse livro da ajuda As crianças que... Estão nascendo... Cardiopatas E os pais saberem lidar com... Vou até mostrar... É... É... A tramitação mesmo De alguns... Processos judiciais Que as crianças com doença rara precisam Para adquirir medicação de alto custo E cirurgias Aqui eu falo um pouco disso E os lugares para procurar ajuda Então, desde já... Pessoal Eu agradeço É... Se inscreva no nosso canal É... A gente vai agradecer muito E obrigado Até a próxima Até o próximo vídeo Tchau Gracias